Música Nesta quinta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão ordinária analisando o projeto que prevê o fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol, CBD, nas unidades públicas de saúde conveniadas ao SUS. A iniciativa do deputado Carlos Mink estabelece uma série de obrigações que devem ser seguidas pelos pacientes que quiserem ter acesso ao medicamento, como, por exemplo, seguir as orientações previstas pela Anvisa, sendo obrigatória a apresentação de prescrição médica acompanhada por laudo que informe a patologia, outros tratamentos testados e que, de fato, a canábis medicinal é a melhor alternativa, além da necessidade de comprovação de não possuir condições financeiras e que a qualidade de vida depende desse tipo de tratamento. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende agora da sanção do governador para virar lei. Por que isso? A Anvisa, quando aprovou, colocou muitas restrições para a produção local. Então, a maior parte do canabidiol, e já são 500 mil pessoas no país que usam, é importado e é caro. Então, muitas pessoas que são pobres e têm indicação médica, por exemplo, doenças como autismo, câncer, vários tipos de síndromes, né, epilepsias, não conseguem ter acesso. Então, o que a gente aprovou hoje, aliás, foi consensual, foi que o SUS estadual entregue esse remédio. Então, a pessoa tem que apresentar o atestado de pobreza dela, tem que apresentar a receita médica, e aquela doença que ela tem, tem que ser uma das 18 que a Anvisa diz que essa substância é adequada. Também voltou a ser discutido em plenário o projeto que cria o Cadastro e o Censo Estadual para Pessoas com Deficiência, o Censo PCD. Ele tem a finalidade de coletar e atualizar informações que serão utilizadas para direcionar e ampliar políticas públicas para a população com deficiência. O texto assinado pela deputada Tia Ju foi aprovado em segunda discussão e vai ser analisado pelo governador. As concessionárias que administram estradas e rodovias do Estado devem prever em edital a elaboração de um plano estratégico de videomonitoramento. A proposta é que sejam instaladas câmeras em pontos estratégicos dessas estradas de rodovias e que as imagens sejam acessadas e monitoradas pelo órgão de segurança do Estado. O autor da proposta, deputado Anderson Moraes, cita no texto que nas concessões já existentes o governo vai poder alterar o contrato ou promover formas de benefícios que viabilizem a implementação da medida. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. E o deputado Júlio Rocha apresentou a proposta para que todas as unidades escolares do Estado, sejam elas públicas ou particulares, passem a emitir o certificado e o histórico dos estudantes em português e inglês. O objetivo da medida é facilitar a vida dos alunos que querem estudar no exterior, evitando que eles tenham custos extras para a tradução desses documentos. O projeto recebeu seis emendas e retorna para a análise das comissões. Pessoas que têm próteses definitivas ou pinos metálicos implantados no corpo podem ter que incluir a informação em documentos de identificação. A proposta do deputado Atila Nunes atualiza uma lei que já obrigava a inclusão do tipo sanguíneo. O projeto quer minimizar constrangimentos sofridos por essas pessoas em lugares que possuem detectores de metais, como bancos e aeroportos, por exemplo. A matéria foi aprovada em segunda discussão e depende da aprovação do governador para virar lei. Esse documento passa a ter uma importância capital. Por exemplo, ele tem que constar se você é doador ou não de órgãos. Ele tem que constar se você é portador de algum tipo de prótese metálica. Porque as pessoas não passam o aeroporto. Aí o cara fica revistando, revistando, revistando e você, na verdade, tem uma prótese de ortopédica, por exemplo. O Rio de Janeiro pode apressar esse processo. Até porque, por enquanto, a gente não está obrigado a fazer a cartal, carteira única, não sei o quê. Poucos estados implantaram isso. Aliás, quase nenhum. E a gente pode sair na frente nisso daí. Um programa para incentivar a doação de sangue entre estudantes maiores de 16 anos pode ser criado no Rio. Chamado de Jovem Doador, o programa, idealizado pelo deputado Marcelo Dino, tem o objetivo de incentivar os alunos da rede estadual a se tornarem doadores e ampliar o estoque de sangue do Hemorrio. A proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Durante a sessão, também foi discutido o projeto que garante repasses do Fundo Estadual de Cultura às escolas de samba do Grupo Especial e das séries de acesso do Carnaval Carioca. A iniciativa é assinada pelos deputados Vitor Júnior e Rodrigo Amorim e tem como justificativa o fomento ao Carnaval do Rio, que movimentou este ano, segundo a RioTour, mais de 4 bilhões de reais em toda a cidade. O projeto traz em anexo uma tabela com a previsibilidade dos repasses que devem acontecer nos anos anteriores aos desfiles. Para o Grupo Especial, é estimado o repasse de 690 mil UFIRS, unidade fiscal de referência, para serem distribuídos as agremiações entre os meses de julho. Na cotação de 2023, esse valor seria de aproximadamente 3 milhões de reais para cada escola. Já as divisões de acesso, séries Ouro, Prata, Bronze e Mirim, o valor total a ser dividido deve ultrapassar os 10 milhões de reais. O projeto também estabelece regras para o uso e declaração das verbas utilizadas. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A partir desse projeto aprovado, as escolas de samba vão ter a segurança do valor que elas vão receber em termos de incentivo e de apoio, a forma, e com isso elas vão poder se organizar no sentido de fazer com que o Carnaval do Rio de Janeiro tenha a sua estrutura garantida. Porque é uma grande festa, uma festa que projeta o Brasil a nível internacional, que garante o maior fluxo de turistas para o nosso estado e para todos os estados. A partir do momento que você tem um efeito reflexo, quem visita o Rio acaba visitando sempre outra região. Então, com isso, a gente passa a ter a segurança para as escolas de samba daquilo que elas podem receber. O projeto garante a geração de emprego, garante a cultura, garante uma porta de saída para os jovens das diversas comunidades do Rio, que muitas vezes têm a cultura como ponto de resgate, de apoio para cada um deles. Então, é um grande momento que essa casa faz na aprovação desse projeto na tarde de hoje e garante o que é mais importante para a nossa população, que é a cultura. Bom dia, por favor. Bom dia, traz tudo menos. Bom dia, usei-meこちら. Bom dia! Bom dia, menina,avoante! E nesse dia, venina, İyiia! Espero que não estou indo em relação para o Brasil! Bem, vamos lá?